Hoje a gente vai ver o Projeto Playtime na versão pobre! Oi, eu sou o Hugo! E eu sou a Ju! Gente, eu tô muito animado porque esse vídeo é muito divertido, então vem com a gente que vai ser legal! É isso aí, gente! Então, vamos lá! Olha só, gente! A parte de cima é a real e a parte de baixo é a pobre! E olha só que meu Deus! Olha só! E é eles de verdade, gente! São seres humanos de verdade! E a CatB virou um panzo! Ui, que nojo! E os caras tão sem máscara, gente! Olha, encontrou um bonequinho do Hugwug! Nossa, é o que a gente tem! É o que a gente tem do Hugwug! Gente, que amor! Eita, pegou! E ele apertou! Nossa, e chegou uma mulher com o celular! Ah, não! Gente, ficou muito legal! E jogou fora, galera! Ele tá tendo todo um chinicutico! Aí ele pisou no Hugwug! Meu Deus! E olha, gente, a parte que era sangue virou tinta embaixo! Aham! E agora... Opa, eles escutaram o barulho! Vamos ver quem vai vir pegar eles nessa versão! Não! É o Hugwug! É o Hugwug! É o Hugwug verdadeiro! Gente, isso daí não tem nada de pobre! É só a versão vida real! É a versão vida real e não sobrou nada dele! Isso tá muito trabalhado! Tá muito trabalhado! E isso aí custou caro! Custou caro! E olha o Hugwug de verdade, gente! Vai pegar todos os outros! Ai, imagina como é um jumpscare na vida real! Não gosta, não gosta, não gosta! Não gosta! E ele é gigante, gente! Eita, agora ele ficou pelo... Ele não conseguiu, não conseguiu! Tá bom! Boa, bem feito! E agora eles vão lá pra Train Station! Pra estação de trem! E olha que... E pegou um milagre, galera! Não sei, era tipo uma garra, pegou ela! E agora... É, e aí estouro pro trem! O trem parece... Tá meio caído esse trem! Tá meio de papelão! Tá de papelão, mas é um... É... Não é fácil! Vamos ver agora o boxe full de papelão, galera! Como que ele vai atacar? O que era vermelho virou amarelo! Gente, a estrela tá meio caída, hein? Tá tudo meio caído, né? É, ela tá sem máscara! Eita, não, ela tá com o celular na cabeça! Pra poder ver o reflexo! É, pra poder ver o reflexo! E agora, pai, abriu! Só quero ver o que vai vir dentro disso! Vamos ver! Olha só o braço saindo! Ui, galera! Ui! Ela é muito parecida! É, está parecido não é pra dizer que é versão pobre, não! Não, não dá mesmo! E olha só! Nossa, que legal! Uou! E a cabeça e a cabeça! Uou! Caramba! Amei! Eu vou fazer em casa! Gente, ficou incrível! Ficou um absurdo! E agora, ó, por trás das cenas! Vamos ver como foi feito! Ah, entendi! Gente, que legal! E ó, ó, ó! Ah, ele tendo um churiputico! É, alguém mexendo ele! Ah, e agora ele destruindo! Vamos ver como que fizeram sangue, eu acho! Ó, destruiu! Tu, 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 tu! Tola! Nossa! O sangue, eu tenho certeza que é tinta! Vamos descobrir agora! Eita! Ah, como que ele fez um chute! E agora o sangue não apareceu, só apareceu já pintado! Foi, ai, olha só que legal a tinta! Foi a tinta e depois, ai, esfregou! É, e aí ficou assim! E aí fez a cena! Gente, ficou muito parecido! Muito legal! O nome desse vídeo devia ser, é, na vida real! Na vida real, verdade! E agora vamos ver a parte do Hangulang quando ele entra! Vamos ver, vamos ver como que vai ser isso! Olha o tamanho do bicho! Ele dá um abração, gente! Olha isso! É um abraço de urso, galera! Pegou e... Abraço de Huggy Wuggy! E o cara ficou eletroificado! Tá bom! E olha só, gente, essa parte de como que eles fizeram! Eles simplesmente deram um pulo pra trás! Nossa! Ficou os pedaços, só uma coisa verde do player! É, não era uma pessoa ali, não! Não era, era só uns trapo, velho! É isso aí! Aí eles saíram correndo! E agora, opa, Huggy Wuggy! Nossa, o Huggy Wuggy é gigante! Ele tá de perna de pau, certeza! Eu acho que ele tá usando perna de pau, não é possível! Ou ele é gigante, mas não pode ser! Nossa, não pode ser! Ou a cabeça dele tá na barriga, entendeu? Ah, verdade! É, a cabeça tá lá pra cima, pode ser! Tá embaixo, amor! Tá embaixo, exato! É isso aí! E olha só eles correndo do Huggy Wuggy! Que legal a cena! Gente, que incrível! E agora, uou! Pegou! Gente, isso é muito, muito legal! Gente, eu quero fazer na vida real também essas coisas aí! Já pensou, gente? Já pensou, já pensou? Mas agora, olha isso! Eles correndo do Huggy Wuggy! Gente, eles tão correndo! E o Huggy Wuggy vem! E o Huggy vem! Não! Opa! Não vai conseguir passar, não! E agora a parte, ó! Correu, correu! E alguém tem que fechar! Alguém tem que fechar! Ó o cara fechando ali! Isso aí, deu certo! Boa! E agora eles tão correndo lá pra Train Station! A estação de trem, galera! É isso! Eu quero ver como que foi feito do Momsibu, sabe? Ó a Momilong Legs pegando eles! Ah, manda a Momilong Legs! Que legal! É só um cabo, galera! Não tem a Momilong Legs, não! É só como se fosse o braço dela, sabe? E agora chega lá no trem! No trem, gente! Mas antes da gente descobrir como é o Boxibu, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo! E agora eles entraram no trem, vamos ver o que vai acontecer! E ó, tá cheio de pano verde, gente! Claro, porque o verde você vai escrowar o maquia e aí dá pra inventar o que for atrás! Olha o pessoal mesmo que fechou as portas! É, olha só que legal! Gente, chegou lá! Vamos ver agora! Eita, ela vai parar! Olha, olha pra trás e vai estar o senhor Boxibu atrás! É verdade, gente, olha isso! Gente, eu só quero ver o jumpscare como que foi feito! Eu também quero saber, eu também quero saber, meu Deus! Gente, agora tá abrindo devagarzinho! Olha só como foi feito! Era uma menina de preto! E ela tá usando essas coisinhas que a gente compra ali na lojinha! É! Por que ela tá de preto? Pra não aparecer? Só se for! Gente, eu não sei como fizeram isso! É porque daí ela não aparece! Olha ali daí, como ela tá toda de preto, ela vai pôr a máscara do Boxibu também! Ah, verdade! Faz todo sentido! Faz mesmo! Olha só! Ó, vai tirando, vai tirando, e agora é a parte que pula e dá o jumpscare, ó, bem devagarzinho vai vindo! Ele vai vindo, vai vindo! Ai, meu Deus do céu! E agora que é a parte que sai? Olha! Sai a mão dela, porque ela tá de preto e não aparece! Ah, por isso que ela tá de preto! Olha a mãozana saída! Sim! Toma, 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 toma! E agora que vai sair a outra mão! Ah! Agora eu peguei a pessoa! Entendeu? Quando a gente foi a primeira vez, a gente nem percebeu isso! Não mesmo, eu quero saber agora como que sai a cabeça do bicho! Porque eu acho que fizeram chroma keel no preto! Ah, não, eu acho que é um bicho mesmo aqui, ó! Ah, é uma pessoa atrás controlando! Que legal! Gente, e é uma... Dois braços! É dois braços, ó! E tchack! Nossa, que da hora! Isso foi muito incrível! Eu já vou fazer em casa isso pra ontem, lá no outro canal Buiju, galera! Olha só, gente, agora pegou o Brom! Gente, isso é parte do trailer? Eu conheço! A parte do trailer, agora acho que a gente vai ver a parte verdadeira, como que fizeram a versão do trailer, entendeu? Ah, é que a gente viu comparação antes de ver ele completo! É! Aí fica difícil, não é produção! Tinha que ser ao contrário! A produção tem que se ligar! Tem que usar a cabeça, é o que a gente viu! Parece um celular mesmo, não parece? Parece, pior que parece! Eu nunca tinha percebido isso antes de eles fazerem isso, mas parece um celular! E agora o verde, cara, papapá, tomou! Olha só! É isso aí! Mas aí a gente vai ver o trailer inteiro de novo? A gente vai ver de novo ele! Pra não esquecer! Pra não esquecer! Agora a parte que aparece o Huggy, o Huggy gigante atrás desse cara! Uuuu! E isso dá medo! Dá muito medo! E agora o sorrisão dele! Ah, ele ficou com um pedaço do player, não tinha reparado isso! É, eu não tinha reparado isso também! E aí ele sai correndo, porque ninguém quer morrer essa morte imóvel! Ninguém quer correndo! E aí ele pegou mais um! Pegou mais um e não sobrou nada! Gente, foi muito rápido! Aham, e agora a parte que eles conseguem fugir, porque eles acionam aquela alavanca! E aí fecha a porta! E aí fecha a porta! Boa, boa! Na cara desse cara, pra ele não olhar mais! Eu juro que eu achava que o jogo ia ser com players assim! Aí a gente jogou o jogo e descobriu que não é! Não é! Não é! Então todo mundo é amarelo! Todo mundo é amarelo igual o Poppy Playtime! Aí eles entraram no trem! Um só! Um só! Um entrou no trem! Ah, ele tá de amarelo mesmo! Ele tá de amarelo, gente! Ele tá cansadinho! Fala depois dessa maratona! Fala dessa maratona e agora a parte que ele vai dar aquela olhadinha! Essa parte, olha, eu não gosto nem de ver! Esse é o boxe-bull verdadeiro, gente! É o verdadeiro! Sem vexame, esse é o de verdade mesmo! E ele não perde tempo! O boxe-bull é tão rápido no gatilho que você nem sente! Nem sente mesmo! Se o boxe-bull pegar você, você nem vai saber! Nem vai ser! Você vai acordar no céu! Ai, ela tirou a primeira patona! Meu Deus do céu! Que é assustadora, não é? É horrível de horrível! E agora as duas patas são tudo cheio de coisa feia! Pois é, olha só isso! Ai, e agora o... Nossa, gente, que medo! Nossa, não sobrou nada! E, gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra... Hug! Comenta lá, galera! E se você quiser ter várias pelúcias de Poppy Playtime, primeiro comentário fixado, é o link pra nossa loja... GoiJuToy! Vai ser isso, gente! Um beijo! Muah! Tchau.